Música Venha para o Power Fitness você também Música Música A Câmara dos Deputados acabou de aprovar o projeto de lei do deputado federal Afonso Rando, PPRS, que eleva as penas para os crimes de furto e receptação de animais e o comércio de carne ilegal. Para o furto de animais, a pena é de reclusão de dois a cinco anos, a quem subtrair animais domesticáveis de produção. A nova legislação também acrescenta o artigo 180, a quem prevê a pena de reclusão de dois a cinco anos e multa para quem adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou ter em depósito ou vender com finalidade de produção ou comercialização animais domesticáveis de produção. A pena poderá ser de, no mínimo, dez e no máximo trezentos e sessenta dias. Além disso, o projeto de lei dobra a pena mínima de um ano para dois e altera a pena máxima passando de quatro anos para cinco anos no Código Penal. O abjeto, hoje no Rio Grande do Sul, é responsável por 20% dos abates clandestinos de animais. A nova legislação deverá agora passar pelo Senado antes da sanção presidencial. Música Música Música